Olá, em setembro rebentou a notícia de que a cantora Linda de Sousa, que resida há dezenas de anos em França, tinha sido internada em estado muito grave. Esta notícia teve enorme repercussão em França, entre a comunidade portuguesa e também em Portugal. Por exemplo, o filho da cantora foi entrevistado por Júlio Isidro e o tema da entrevista foi apenas a doença da mãe. Entretanto, o tempo foi passando e Linda de Sousa abandonou o hospital e foi transferida para uma casa de repouso. Isto levou naturalmente uma pergunta. Se ela saiu do hospital, por que não a regressou Portugal para junto do filho e foi para uma casa de repouso? Foi agora novamente o filho dela, João Lança, que numa entrevista concedida à revista Vidas, revista que é distribuída com o jornal Correia da Manhã, que explicou o motivo pelo qual a mãe não quer regressar a Portugal. Diz João, e cito, ela definitivamente não quer. Diz que já são 50 anos de França e que é ali que tem a sua casa, a sua vida e a sua carreira. É uma escolha dela e eu não posso jogar. Há que acrescentar que, embora João Lança não o tenha dito, a relação entre mãe e filho não era a melhor. Levando mesmo a que João Lança se tivesse queixado na televisão da falta de apoio da mãe, no que a sua carreira artística diz respeito. Possivelmente, o facto de a relação entre os dois não ser a melhor tenha pesado na decisão de Linda de Sousa não voltar a Portugal. Aproveitamos para desejar as melhoras à cantora e fazer votos para que tudo lhe corra pelo melhor. Linda de Sousa tem, presentemente, 74 anos de idade. Muito obrigada por assistir.